Pronto, uma serapa, não me queres ficar ligado de novo. Ok, quando eu tinha os meses e seis anos, eu fico toda na São Miguel, ok? Depois, no intervalo, elas eram duas equipas. Uma de São Miguel e uma de Condirante. No intervalo, ele foi um quarto de banho. Depois, eu estava a dizer que era uma batalha muito grande. Entrou um velho de São Miguel muito verde, claro. E estava uma reunião no mar. O velho de São Miguel está com muitas medidas e começou a renar por cima das calças do Maranhão. E o Maranhão pensa assim, ó velho de São Miguel, você está me a mexer as calças? Vê-se o velho de São Miguel, sabe? Não é possível as calças. Tu vés desboa, não é? Não prestes para nada, não é? O que achaste disso? Ah, ok, dá-te-se nada. Dejou-me que isompa, não é? Ner. Ele não era um velho de agressão. Eu nem me lembro de teatro. Ele não era como atrasou a estar com essa peça. Você não teve que desmissar ou não. Você não fez nenhum trabalho. Você não fez nenhum trabalho e o alunão. Você não fez nenhum trabalho, não é? Ele não ficou assim, ó. Obrigado.